Tato Malandro Mas só pega buraco feito Tato Malandro, eu que te dei esse nome Quando a cachorrada late, Tatozinho velho some Tato Malandro, dá trabalho até pros homens Nossa turma quebra o milho, o Tato vai lá e come Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, não quer mais a vida dura Tendo milho e mandioca, vai vivendo na fartura Parece magro, o caçador desconjura Mas é só tirando a casca que o Tato mostra gordura Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito No mandioca, o Tato deita e levanta Dá de olho na mandioca, que sai água da garganta Vai no montão, mas a cachorrada espanta Os cachorros vão embora, o Tato vai lá e chanta Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro, me conte o caso direito Você não cavuca mais, só pega buraco feito Tato Malandro